Mauet Millenium Que lindo! Segundo piso, eu não vou andar por todo esse shopping, é muito caro ele é só bonito e a gente vai pra Outlet O Zo se escondendo nos vestidos da Macy's Cadê o Zo? Vamos procurar uns vestidos, filho? Olha que lindos! Vem cá, vem cá, vem cá Olha essas saias esvoaçantes Olha aqui Que lindos! Tá se escondendo Ai, vamos ver Que bonitos Cadê o Zo? 25% de desconto no monte de vestido Tem uma parte ali só de vestido vermelho de Natal Que daí tá com mais desconto Olha só Calvin Klein Vamos lá embaixo que tem os relógios que eles estão olhando O que é os vestidos? Sim, né? Gigante essa loja Eu já tinha vindo aqui A gente só veio buscar o tipo de internet Mas o Guilherme tá olhando os relógios pra ver se tem o garmin que a gente quer Lá na frente tinha os vestidos vermelhos do Natal, assim, muito lindos Ó, tem que descer aqui Vamos descer! Não, nada de tutu Chega de brinquedo, vamos descer Ó, segura 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 Isso! Ô, Enzo, que felicidade de andar numa escada rolante Aqui, bá, maquiagens Show! Levanta a zona Ó, tem que caminhar agora A escada vai parar, vem, levanta Macy's Mal é que milênia Vamos! O cheiro dessa loja Vocês estão sentindo? Olha os bebês! Vamos passar aqui Aqui, ó, o Guilherme parou aqui Eu vou ali olhar meu relógio também Ah, eu queria entrar ao vivo aqui na Macy's Pra mostrar pra vocês, mas A internet Mas a internet da Vivo tá uma droga E eu não consigo a conexão, gente Então tá um dia os seus vídeos assim Meio perdidos Agora, dá um beijo na mãe Quero um beijo pra aguentar esse negócio Na mãe, não é nesse negócio aí Daí Eu vou olhar uns perfumes agora Que tem umas bolsas da Michael Corks Olha as bolsas Olha as bolsas Olha as bolsas Olha essa mochila Olha aqui Ó Ó Ai, meu... Tô aqui na Victoria's Secret do Premium Outlet Muita coisa em promoção Tem calcinhas por 3 dólares E são ótimos porque eu já comprei da outra vez E eu já sei exatamente as que eu gostei Então, muito legal Vou dar uma mostrada na loja, mas não muito Porque eu tenho muita coisa pra fazer aqui Muitas compras, tá? Vocês vão perder no fim Porque eu tenho muita coisa pra fazer E a internet tá meio ruim Eu vou olhar aqueles cheirinhos, sabe? Os pós banho Ó, essas aqui são 5 Lá são as de 3 Ali é médio, G, extra P Tá muito cheio O Orlando tá muito cheio Não tem onde estacionar Tudo muito cheio nesse período E as lojas estão assim, ó Então tá bem difícil A gente mostrar tudo Não vou ter como mostrar tudo, né? Esquece! Os cheirinhos que todo mundo gosta Cremes Tá tudo 5 dólares Todos 5 dólares Ó, tem 200 mil Não sei nem o que escolher Vou escolher um aqui pra mim Olhem essa blusinha Na etiqueta dela Tinha um preço de 30 dólares, né? Depois aqui, 14,99 Mas ela tá por 2,99 2,99 2,99 3 dólares Gente, Michael Korn 70% de desconto no prêmio Outlet Eu vou mostrar umas pra vocês Eu gostaria dessa aqui, adorava Olha as douradas e prata Olha essa aqui Eu amei Ai, muito linda essa Essa aqui é a super chamativas, né? Mas enfim Carteiras também nesse padrão Que é todo esse lado das chamativas Olha a bolsinha de mão Carceiras Tá, vamos dar ideia de preço, né? 200 dólares menos 70% Tudo com 70% Ah, aquelas bolsas ali 90 dólares Gente, além de 70 O cara veio aqui Me deu mais um cupom de 20, ó E assim, olha os óculos Eu paguei 100 dólares outra vez Já foi super barato E tá com 50% Daí eu fui ver Ele tá na etiqueta por 100 E daí 50% Sai por 50 dólares Muito barato Vamos lá atrás Os relógios Os relógios estão com 50 Ok, eu não sei o que está acontecendo Eu tenho que pedir pra eles abrirem Mais relógios Eu vou olhar os casacos agora Olha os relógios 350 dólares Em tese, 50% né? Só não confirmei Tá, olha 64 dólares É, 64 dólares É, 64 dólares Mas aqui não dá pra ver o preço Lá no fundo, gente Tá, agora eu vou olhar Tá, eu vou olhar Lá no fundo Música 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 Mostrei as compras de ontem Comprei este shampoo de 800ml para o Enzo O shampoo, ó Pra lavar o corpo Este shampoo, tá 7 dólares 800ml Depois eu vou mostrar o resto Esse condicionador da Betty Red, 10 dólares, 750 ml. Esse colágeno aqui em creme, sei que muita gente diz que a pele não absorve, mas enfim, como ele é fluído, eu gosto bastante. 7 dólares, ó, 7 é sempre o preço mais baixo. Esse aqui eu comprei pra Mami, tá, acima de 50. Hum, cadê o preço? Foi 7 dólares também, aqui. Ah, 5 dólares, 5 dólares. E esse aqui, ouro e caviar, ó. Esse aqui é um creme noturno também, que também custou 7 dólares. Esse fluído que é pra chapinha, né, living, né, que chamam da John Frieda, 4 dólares. Essa escova pra lavar cabelo, inclusive eu vou testar ela agora, nunca tinha visto escova pra lavar cabelo, gente. 3 dólares custou isso. É, tá aqui, 3 dólares. Isso tudo foi na Ross. Na Victoria's Secret eu peguei esses dois cheirinhos e os dois cremes e mais umas calcinhas que estavam 3 dólares. Óbvio que eu não vou mostrar as calcinhas. Aqui na Michael Kors, que eu mostrei pra vocês ontem, eu acabei comprando a tal da bolsa, tá. Ela tava com... Saiu por... Essa aqui era 70 mais 20%, 90% de desconto. 90% de desconto. E eu comprei o tal do casaco, que tava com 60 mais 20, que eu ganhei 80% de desconto. Essas duas compras da Michael Kors. E comprei o novo relógio da Garminho Venus, que não tem no Brasil ainda. Depois eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre ele, né. Ele é... Ele é Tucci? Deixa eu botar aqui. Não tá ligando agora? Ó, tá aqui. Tá, ligou, ó. Muito legal. Depois eu vou fazer um vídeo no YouTube. Quem quiser conhecer, se inscreve lá já. Vamos ver esse pijama aqui, de Dino, pro Zozi. E... 5 dólares no Walmart. Amanhã as compras serão pro Zozi.